Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma... Na plataforma do MTD Online do Gol, estamos aqui na final, na virtual final do TPS E aí você vai perguntar, por que já tá aqui, começou Adriano? Porque os caras não botaram TPS, meu, tem que botar, tem que botar a hashtag TPS, não colocaram Eu tava fazendo uma busca por hashtag TPS, aí os caras não colocaram Aí começaram a partida sem colocar o hashtag TPS, eu perdi o comecinho do game 1 Mas vocês estão vendo que o WDF, que está jogando com um deck de bom caráter sim, Monoblack Está jogando contra o Secures, que o nome dele é Rafael O WDF, o nome dele é William, fiz uma pesquisa E o Secures, vocês estão vendo, tá jogando de Boros Monarca Isso aí é uma certeza Eu fiz uma pesquisa prévia aí O William normalmente só joga de Monoblack e Monohead E o Secures, nas últimas partidas dele, lá na plataforma da Card Realms Para quem não tá sabendo, houve uma mudança O TPS era jogado na plataforma do Gederling E agora está jogando na plataforma da Card Realms Então se você quiser fazer inscrição, até antes das 10 horas do sábado Tem que ir na plataforma da Card Realms e se inscrever lá Você tem que cadastrar o seu deck antes para poder escolher ele também Tem essa diferença, um pouquinho diferente do Gederling Então vamos lá, agora comentar a partida Infelizmente a gente perdeu o comecinho Por culpa dos dois jogadores Que tem que botar Hashtag TPS, meus amigos Coloquem aí A gente perdeu o comecinho da partida Aí eu vi assim É impossível que esse carro não tenha começado Porque já tinha um que tinha começado Aí eu disse Esses aqui começaram Por que os outros não começaram? A diferença é que também Esse campeonato está sendo decidido No Suíço Durante o Suíço Não vai ter corte para a top 8 Essa é a última rodada A sexta e última rodada Esses são os únicos jogadores que estão 5-0 Então só eles podem fazer 6-0 ou 5-1 E o 6-0 vai ser o campeão com certeza Quem ganhar essa partida É o virtual campeão do TPS Que agora está ganhando 2 TPS Antes era 1 TPS Agora é 2 TPS para o campeão E 1 para o vice Além de cartas Se eu não me engano Do terceiro ao oitavo lugar E do terceiro ao sexto Não me lembro Então vamos lá Narrar a partida agora Depois das explicações Porque aqui a gente começou atrasado E é isso aí Vamos lá O cara já está gerando Muita card advantage Se aqui Vocês estão vendo que ele está Com muita carta na mesa já Muita coisa na mesa O nosso amigo Só está com 2 Chichirian Rats E ele faz igual a mim Eu tenho também as duas artes diferentes Do Chichirian Rats Também conhecido Vulgo Rato Chato Ele é muito chato Mas ele está com 4 cartas na mão E o Seqiris só está com 3 Ele pode sim também Tem o Gary O Gary quando entra Ele entra logo As fodendo é todo mundo Se ele entrar agora Ele vai sugar 6 de vida Do Seqiris E vai dar 6 de vida Ao WDF O Vulgo William Vamos lá Ver o que ele faz Eu não sei se ele vai bater Eu acho que ele não bate Apesar de se ele bater aí Pode tomar um bloco duplo Do Traybon Spector E perde Pelo menos um dos ratos dele Eu não acho que seja vantajoso Agora eu não sei o que ele está pensando tanto Não sei o que ele está pensando tanto Então vamos ver Quem ganhar aí Como eu falei Essa é a sexta rodada do TPS Não vai ter corte por top 8 Por isso que essa aí é como se fosse a final Porque são os únicos dois jogadores Que estão 5-0 no torneio Quem ganhar Faz 6-0 E é campeão Ali o WDF Está castando um Tendrils E vai causar 4 de dano No Glint Hawk E ganhar 4 de vida Então ele foi a 22 de vida também Se ele batesse com os dois Chitirian Rats O que ia acontecer Morreria um Traybon Spector Mas ele pode ter ficado com medo Que poderia ter um raio na mão E do nosso amigo Ele não adiantaria muita coisa Olha aí O nosso amigo Sikirans Baixou um Guardian of the Guild Pack Aquela cartinha Que tem proteção contra monocolorida Ele bloca qualquer coisa E não morre Ou seja Se o nosso amigo Baixar um Gourmet Baixar um Gary Ele não consegue Passar por cima do Guardian O Guardian vai ficar sempre dando bloco E olha Ele fez aquela jogada Que eu falei pra vocês Baixou o Gary Ganhou 6 de vida E sugou 6 de vida Do Sikirans Se ele tiver outro Gary Aí agora ele já vai Sugar 8 de vida E ganha 8 de vida E vai complicar muito A vida do nosso amigo Olha Oblivion Ring Vai tirar o Gary Com certeza É exatamente isso que ele está fazendo Tirando o Gary No campo de batalha Diminuindo a devoção ao preto Então agora já não acontece Mais aquilo que eu falei Se ele baixar um segundo O Gary Vai sugar 6 de vida E vai ganhar 6 de vida E ele está batendo com o Guardian É porque ele também tem que tirar vida O William está muito cheio de vida O Sikirans Baixou um Core Skyfisher Vai voltar aqui Voltou um Alchemist Vile No próximo turno No próximo turno ele baixa de novo E compra mais uma carta Vamos lá O Bliet Olha aí meus amigos O Bliet Vai dar um Core Skyfisher Claro porque é a carta mais perigosa Depois do Guardian of the Guild Pack Que tem proteção contra a monocolorida Ou seja Não poderia levar alvo do Bliet Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer mais Só isso Só isso E a gente vê que O WDF está sem comprar mais mana Ele só está comprando mesmo Carta boa Olha aí Vigilm of Night Tirou um Trayble Agora ele vai bater Aproveitando que o Sikirans Está full tap Ele sabe que não vai blocar Com o Trayble E tomou 4 de dano E foi a 12 de vida Olha aí Se ele comprar 2 Gale Baixar 2 Gale E ganhar a partida Basta isso 2 Gale Porque o primeiro vai sugar 6 O segundo vai sugar 8 Agora já não suga mais Deu um Lightning Um Lightning Bolt Num rato E deu um Galvanic Blast No outro E está batendo 3 E levando nosso amigo WDF A 23 de vida Agora a coisa pode começar A complicar de vida A gente vê que ele Se ele baixar um Gale Olha ele tem 2 De devoção ao preto Agora tem 4 Agora ele não pode baixar mais Mas se ele baixar No próximo turno Um Gale Ele de novo Suga 6 de vida E ganha 6 de vida O nosso amigo Sikirans Baixou mais uma Profetic Priest Comprou mais uma carta Agora continua Com duas cartas na mão E ele pode bater Com o Guardian of the Gide Pack Vai comprar mais alguma coisa Um Palace Sentinels E agora a coisa vai complicar Mesmo de vez Ganhou o Monarca Agora ele vai começar A comprar uma carta Mais por turno Ele já estava comprando Normalmente duas por turno A do começo da partida E uma segunda Sempre que ele baixava Algum artefato E agora ele vai comprar 3 Nesse turno passado Mesmo ele comprou 3 Vamos lá ver o que Que nosso amigo WDF vai fazer Matou Paciente Nels Aí castou Um Shainers Edit O nosso amigo Sacrificou O Treble Spectre E vocês viram Que ele não bateu Com o Guardian of the Gide Pack Ele ficou com medo De que tomasse Duas remoções E parece que estava Adivinhando Porque aí o nosso amigo Teria baixado Batido com a Combade E tinha tomado o Monarca E ele Castou mais um Galvani que Blast Matou a Combade Está batendo mais dois E levando o nosso amigo WDF a 21 Vocês veem que o WDF Está totalmente Sem cartas Enquanto isso Nosso amigo Sequires baixou Outro Guardian of the Gide Pack E comprou mais uma cartinha A gente está com duas cartas Na mão A vida do nosso amigo WDF está complicada Agora ele comprou Duas cartas Com o Read the Bones Carta que normalmente O pessoal não usa Não usa Mas nosso amigo WDF está usando Ela sim Vamos lá Passou para o turno Do Sequires Ele vai bater quatro Aqui Não tem muito O que pensar Aqui não Mas antes Ele está baixando Que é isso Que não vai fazer nada Não Ele baixou Um Boris Garrison E não sei o que foi Que levou para a mão Não Não prestei atenção E vai só passar Vai comprar mais uma carta Vai ficar com quatro Está com quatro cartas Na mão Olha aí um Duress Ele vai olhar a mão Do oponente Vai ver o que tem na mão Resposta Ele está dando Uma Prismatic Strange Para que isso mesmo Prismatic Strange Não resolve essa questão Que eu saiba não Não está causando Dano nenhum Coisa doidece Três cartas Foram reveladas Meu Deus Ele só tem Land na mão Só tem Land na mão Sequires Que coisa Meu Deus Ele está comprando Técato Mas o que ele está comprando É Land Baixou o Bojuque Que era uma das cartas Que ele estava na mão O Incisilo Totalmente Cemitério WDF Que eu estou achando Que ele não tem Gourmeg Eu também não uso Mais Gourmeg Comprou mais uma carta Ele está com 4 cartas A gente sabe Que duas são Lendes É uma Radiante Fontaine E uma Grande Furnace Baixou o Torn Of The Back Rose E tomou o Monarca Tomou o Monarca Da mesma forma Mas só que Só vai ficar um turno Com esse Monarca Exatamente Meu Deus Ele tinha comprado Olha aí Vocês viram Ele matou um Gary E matou um Torn As duas cartas Que ele comprou Foram duas remoções Um High E um Galvanic Blast Tirou o Torn E tirou o Gary Baixou outro Gary O Boris Garrison E voltou outra carta Para a mão Que eu de novo Não vi qual era Além de que ele voltou Ele poderia voltar A uma Forgotten Cave Para ciclar Ele e comprar mais uma carta Mas ele resolveu Não fazer isso Não sei por que Eu faria Vai dar mais 4 de dano E vai levar O nosso amigo WDF A 15 de vida E tomou o Monarca De volta O WDF Só conseguiu Comprar uma carta Com esse Monarca O Sikiris Voltou a comprar Mais uma carta E está com 4 cartas Na mão A gente sabe Que são 2 Lends Que ele não baixou As 2 Lends Ele está dando Um Chain Ised Vocês viram Que ele tinha um Chain Ised No cemitério Só que ele não teve Tempo de castar Porque o nosso amigo Fez aquele Aquele bals Além de no Bojuka No caso E Ah ele tinha balsado Era uma Rádio Infantei Não Eu acho que essa Rádio Infantei É aquela que tinha Estava na mão dele Baixou um Alchemist Vial Vai comprar mais uma carta Ele vai ficar com 4 cartas No final do turno Comprar mais uma 5 cartas Enquanto isso Nosso amigo W Deve só estar com Uma carta na mão Se for uma remoção Ele não consegue Dar alvo no Guardian of the Gid Pack Agora no próximo turno Ele tem condição De castar Opa Defile Exatamente Era uma remoção Vai dar um Defile Para que ele está dando Um Defile No Core Skyfish Porque ele sabe O Core Skyfish Vai balsar alguma coisa Vamos ver o que ele vai balsar Primeiro Vamos ver o que ele vai balsar Provavelmente É um Prophetic Prism Ou um Alchemist Vial Para ele voltar para o campo de batalha E comprar mais cartas Não viu o que ele baixou Um Alchemist Vial Pronto Comprar mais uma carta Ele vai ficar com 4 cartas No final do turno Comprar mais uma carta Vai com 5 cartas E vocês sabem Que como o WDF Tem mana suficiente Ele vai conseguir Castar o Chainer's Edge Com o Flashback E com isso Vai tirar Todas as criaturas Do campo de batalha Vai ficar sem nenhuma Mas também O nosso amigo Sikiris Vai ficar totalmente sem Ele tinha o Chainer's Edge Antes Mas só que o nosso amigo Foi mais rápido Ele baixou o Boris Garrison Balsou o Bojuka Jogou o Bojuka E Limpou O cemitério E por isso Ele não pode fazer O Flashback Do outro Chainer's Edge Que ele tinha Do outro Chainer's Edge Que ele tinha Nosso amigo Sikiris Tá baixando Mais uma cartinha Mais um artefato Um Golden Egg E tá comprando Mais uma carta Com isso Ele já tá com 6 cartas Na mão Tá complicada A vida do nosso amigo WDF Baixou agora Outra Radinha de Fontaine Pelo jeito Ele tinha Embalçado Na Radinha de Fontaine Baixou um Paciente Só pra garantir Um Monarca Mais ainda Vai comprar Mais uma carta Vai a 5 cartas No fim do turno Nosso amigo WDF Só tem uma cartinha Mísera cartinha Na mão Comprou Um Witz Cottage Casebre da Bruxa E vai levar De volta Pra mão O Thorn of the Black Rose Pra tentar tomar O Monarca De novo E esse Monarca Tem Death Touch Então ele consegue Matar O Paciente Nels No combate Mas o nosso amigo Tá com tanta vantagem Vocês viram agora Ele estourou Ele estourou O Golden Egg E ganhou 3 de vida Então ele tá Muito tranquilo de vida Tá com mais vida ainda Do que o nosso amigo WDF WDF Tá com 11 E o Sikiria Só tá com 15 E vocês viram que ele bateu Assim na maior Eu acho que ele tem Outra remoção na mão Porque ele tá com 6 cartas Na mão Provavelmente o Thorn Já toma uma remoção Tomou mesmo Raio na cabeça do Thorn E ele vai comprar Só uma carta a mais Mas no próximo turno Ele já perde De novo O Monarca Porque o nosso amigo Vai bater com o Palace Sentinels Tomando o Monarca E ele tá com 6 cartas Na mão Vai comprar mais uma Olha aí Era uma remoção Eu pensei até Que ele ia remover O Palace Sentinels Pra não tomar O dano de combate Mas ele Voltou atrás Eu não entendi essa Porque se ele podia Remover Era melhor ele ter removido Logo Eu acho que sim Olha aí Entrou com o Bojuka E o Bojuka Exilou todo O cemitério dele E baixou um Trable Spectre Poderoso Trable Spectre Gerou uma ficha Já estourou A ficha Comprou mais uma carta Meu Deus 6 cartas na mão É muito card advent Nesse Boros Monarca Então nosso amigo WDF Baixou um Chitiran Reds O Rato Chato Pela terceira vez E tá voltando Uma carta Pra mão Do Sikiris Mas isso Não importa muito Ele vai continuar Com o Monarca Baixou um Glinty Hawk Vai balsar O que? Um artefato Deve ser um Profetic Prisma Um Alchemist Vial Foi o Alchemist Vial Baixou de novo Comprou mais uma carta Vai a 6 cartas agora Fora a carta Que ele vai comprar Por causa do Monarca Baixou mais uma carta Um Journey To Nowhere E vai E o nosso amigo WDF Não suportou a pressão E concedeu E vamos para o G2 Vocês viram que a gente perdeu Comecinho da partida Mas naquele comecinho As coisas estavam Tudo se ajeitando Então não fez Muita diferença Acabou não fazendo Muita diferença Ainda bem Lembrando Quando você está jogando Esse tipo de campeonato Meu amigo Bote Hashtag O nome do campeonato É hashtag TPS E aí o cara Não colocou Hashtag TPS Aliás Eles colocaram Assim Se eu não me engano Eu estava vendo ali Esses pais colocaram Versus tal Pronto Só isso Sexta rodada Botou assim R6 Round 6 Versus tal Aí pronto Um chamou o outro Pronto Começar a partida Sem chamar O nome do evento Sempre tem que marcar O nome do evento Até porque chama a atenção De outras pessoas As outras pessoas Ficarem interessadas O que é isso aí Campeonato Eu quero jogar É legal Por isso que também Até a Cards Helms Tem o Cards Helms Pauper Series E eles pedem Que você coloque lá É Se eu não me engano É Cards Helms É CR Pauper Series E a mesa do jogo Então destaca O evento Que a pessoa está jogando Ali dentro Do mall Lá no tournament Practice É importante Você destacar Então Chamar a atenção Aqui de novo Por Sikiris E o William Da próxima vez Coloquem Hashtag TPS Meus amigos Assim Se eu tivesse colocado Hashtag TPS Eu tinha transmitido Desde o princípio Desde o iniciozinho Vamos lá Eu acho Eu acho Que essa match É bem favorável Para o Boris Monark Ele já ganhou o G1 Eu acho que é muito difícil O Boris Monark Perder essa match Sinceramente Porque o card advantage Dele é Estúpido Estúpido mesmo É muito card advantage O Mono Black Do William Tem que vir muito rápido Que não é normal Ele é um deck Que o pessoal chama de control Chama de MBC Mono Black control Mas muitos discordam disso Muitos dizem Não, não é control É mid range Ou seja É um deck mais lento É um deck normalmente Mais lento Vou apagar isso aqui Então Ele como ele é um deck Mais lento Ele Nessa match aqui Precisa ser rápido Ele não vai conseguir ser rápido Ele não vai conseguir Ele é sempre Por isso que é uma dúvida O que ele fez Baixou a land no primeiro turno Segundo turno O que ele fez Balsou a land de volta Colocando um Boris Gerson E só Fez nada Enquanto isso Nosso amigo WDF Já tem duas lends ali E não fez nada também Que mão lenta é essa dele Ele pelo jeito Zicou né Na terceira mana Porque ele deve ter Isso acontece muito comigo Quando eu jogo Mono Black Eu quipo a mão com duas Eu tenho certeza Não, eu vou conseguir Comprar a terceira land Mas você não compra Você não compra Você dá azar Você não compra Ele fica travado Enquanto isso Nosso amigo Sikiris Baixou as três lentes Na realidade né Porque ele está com Duas lentes só Mas por causa daquela Do Bals Da Boris Gerson É o nosso amigo Bateu nesse bichinho Eu nem acho Que seria interessante Matar um Treble Spectre Eu acho que era melhor Ele guardar Para um Palace Sent Para um Coe Skyfish Olha Para um Glinty Hawk Mas ele preferiu Matar logo O Treble Spectre Eu não sei se é Porque ele está Com muita remoção na mão E acho que Gastar uma remoçãozinha Com o Treble Spectre É melhor Porque pelo menos Segura o jogo Vocês estão vendo Que ele está Já está com muito Cardia de Vintage Na mesa de novo Baixou um Coe Skyfish Olha Agora outra remoção E ele continua Zicado Agora sim Olha No desespero Porque a Barrymore Normalmente Ela é usada Para ciclar Ou no comecinho Do jogo O cara joga logo No primeiro turno Mas ele estava Tão zicado Que ele Comprei essa Barrymore Ela vai entrar Agora de qualquer jeito E ele Baixou mais uma land Eu acho que foi Outra Great Four Mace E baixou Outro Boros Guedes A partir do próximo turno Já está gerando 6 de mana Porque ele tem Essas 5 aí No campo de batalha E mais uma Outro Chainless Ou seja E ele baixou agora Mais uma land Comprou outra land Vocês veem que ele estava Zicado Agora já Dezicou Digamos assim E estava com Muita remoção Olha aí Vítima of Nudge Chainless Edge E Ah sim Ele deu um Duras Nem tinha visto isso Sinceramente Ele deu um Duras Quando? Eu sinceramente Não vi qual foi Esse momento Que ele deu esse Duras Será que foi Nesse momento aqui Que eu vi? Provavelmente sim Eu não prestei atenção Nesse momento Que ele deu o Duras Nem vi Sinceramente Agora ele está dando Um Read the Bones Vai comprar duas cartas Perdedor de vida Mas o nosso amigo Se queres Tem 5 cartas na mão O WDF Também Mas se ele baixar Um Palace E sente Nels Aí vocês vão ver Que a coisa Vai mudar de figura Acabou de ciclar Uma Forward and Cave Comprou mais uma carta Está com 6 cartas É muita carta E está conseguindo Agora Consegui gerar 5 de mana Baixou O que foi isso? Foi tão rápido Que eu não entendi Aqui não Ele baixou Uma Relic of Progences Pelo que eu vi Não Ele já tinha Uma Relic of Progences Ele só pagou Estourou ela E comprou mais uma carta Foi isso que ele fez É Não dava para ele Ter baixado Sem eu ter visto Até porque ela já estava No campo de batalha E eu não tinha visto antes E aí ele estourou Ciclou tudo Exatamente por quê? Porque ele ficou com medo Do flashback Do Chains Edge Porque da outra vez Ele já tinha sofrido Sofrido um pouco Mas foi muito pouco com isso Baixou um Chitirão Red Para atrapalhar A vida do nosso amigo Mas já tomou Uma remoção Já tomou um Lightning Bolt Na cabeça do Chitirão Red Que ele está com medo Daquela brincadeira Baixa o Rato Chato E depois baixa o Gary O Gary entra as fodendo E aí para evitar isso Ele já foi matando Um Rato Chato dele Baixou agora Aquela Craig Aquela Lifeland Ganhou mais um de vida Está com 21 de vida Está bem tranquilo Para o Ciclias Ele está com 5 cartas Na mão E o nosso amigo Agora o WDF Baixou mais um Rato Chato E forçou o nosso amigo Ciclias voltar Uma carta para a mão E agora ele estourou Uma Boris Gerson Com a Choking Sand E deu 2 de dano No Ciclias também Realmente Nessa match Eu também Eu traria Do meu Do meu Sideboard Com certeza 3 de Choking Sand Mas Choking Sand É ideal No comecinho Quando o cara não Baixou quase nenhuma land Aí dava nessa Craig Dava no Bojuka Dava no Boris Gerson E pronto Mas não Olha ele Tem o Kibble Gain de Shinobi Meu Deus Essa foi uma jogada boa Olha aí Com ele Dando dano de combate O cara tem que descartar Duas cartas Ele descartou Duas lands Ele tava com tanta Land na mão Viu Agora com certeza Ele vai estourar Esse Alchemist Vaio Pra não deixar O Okiba Gain de Shinobi Bater Porque se ele bater Ele vai ter que descartar Essas duas cartas Que tá na mão Olha aí Vocês vão ver Que ele vai fazer isso Porque eu não acredito Que ele queira Perder essas duas cartas Na mão A não ser que Ele tenha uma remoção Aí né Não Mas ele pode ter sim Tem que causar O dano de combate Causou o dano de combate Ou seja Ele não quis Ele não se importou não Ah ele é duas lands Ah Tá explicado Por que ele não se importou Duas lands pra ele Tanto faz como tanto fez Meu Deus Agora complicou a vida né Tá zerado de carta Comprou um Glitchhawk Esse Glitchhawk Pode salvar a vida dele Porque aí ele vai dar Um bounce aqui Pra quem Mas tomou um Defile Já perdeu o bicho Mas de qualquer jeito Vai dar o bounce Provavelmente No Prophetic Prism Ou no Golden Egg No Golden Egg Baixou o Golden Egg Vai comprar mais uma carta Ele agora tem que comprar Rapidinho Um Palacicente né Os aí Ó um Joran Joran é uma coisa boa né Ele deve dar No Kiba Exatamente O Kiba que tá dando Mais dano E ainda tá forçando Esse negócio do descarte aí Mas o nosso amigo Da WDF Agora ele tá comandando Porque ele tá com o Monarca Vai comprar duas cartas Por turno Tá com três cartas Vai comprar uma no final E além disso Ele ainda tá com Três cartas na mão Vamos ver se ele vai fazer Alguma coisa A gente sabe que o Seekirians não pode fazer Nada Sem nada Tá sem nada na mão Vamos ver se ele vai baixar Alguma coisa Baixou um rato chato Isso não é bom Baixar um rato chato Na hora dessa Mas né Já que ele não queria Esperar mais Olha aí Estourou o Golden Egg Ganhou três de vida Foi pra dezesseis Tá com a vida Complicado Se você não comprar Um Palace Sentinels Rapidinho Comprar um Relic Não é tão bom Ele vai estourar Com certeza Pra comprar mais uma carta Exatamente Essa intenção dele Comprou uma Agora ele achou O Palace Sentinels Agora o ruim É que ele morre No combate Pro Thorne né O Thorne não morre Mas ele morre O Palace Sentinels Que é isso Olha Ele vai estourar Um encantamento Ou seja A Journey Essa carta foi muito foda Estourou a Journey E o Okiba Gangshinog Voltou Olha aí A vida dele Tá complicada Esse Okiba Gangshinog Essa Farikas Liberation É uma carta Meio foda Nesse deck Eu não sei se eu coloquei Na minha nova versão Mono Black Versão 3 Eu coloquei ela Mas ela é uma carta Muito legal Olha aí Um Girfs Vai remover O Palace Tá muita remoção Ele tá tomando Toda a vantagem Do nosso amigo Agora ele vai tomar 3 6 de dano Vai ficar só com 9 de vida Vai ficar quase morto Enquanto isso Nosso amigo Voltou até o Monaca Vai comprar uma cartinha No fim do túnel Já tem duas na mão Um era Land Baixou a Land Provavelmente ele tem Pelo menos uma remoção Na mão Porque ele não fez nada Ele tinha Land O suficiente Para fazer alguma coisa Se ele não fez É porque deve ser Uma remoção Deve ser outro Girfs Ou um Changers E o WDF ganhou Porque o Seekers Desistiu né Deve ter comprado Uma Land Alguma coisa assim Então vamos pro G3 Essa partida Está emocionante Essa partida Como eu falei No começo Da gameplay É que vale A final Desse TPS Do dia 4 de Julho De 2020 Essa é como se fosse A final Apesar de não ter tido O corte pro top 8 Essa é a sexta e última rodada E esses são os únicos Jogadores que estão 5-0 Pelo que eu vi Os dois Mantiveram a mão Que fizeram o saideamento Do G1 pro G2 Não fizeram mudança nenhuma Só mantiveram E já está iniciando O G3 Com o Seekers Na play agora Então como eu falei Esse deck dele É meio lento É bom que ele comece Porque no começo Ele não faz nada Agora ele baixou Uma planície Próximo turno Provavelmente vai de novo Aquela brincadeira Da Boris Garrison E balsa Essa lente Pode ser que ele aproveite Agora e Não, não aproveitou Porque as vezes Ele aproveita Para baixar um Trebe Spectre Pelo menos isso Não, não fez nada Ele simplesmente Baixou a planície Não gerou mana Voltou a planície Para a mão No próximo turno Ele vai conseguir Gerar 3 de mana O nosso amigo Da WDF Também não fez nada Baixou Um Pântano E uma Barrymore E agora sim O Seekers Está baixando Uma Profetic Prism E comprando uma carta Começar o card Advantage É 8 cartas Mas ele baixou A planície 7 cartas Baixou Glint Hawk Com certeza Vai baixar A Profetic Prism Só tem ela Para ele balsar Próximo turno Baixa a Profetic Prism De novo Compra mais uma carta Ou seja Garantindo aquele Card Advantage Extra Turno a turno E se no próximo Turno Ele tiver outra Land E já tiver O Palace Sentinel Já pode ganhar O Monarca Ainda tem esse detalhe Ele já pode Ganhar o Monarca Vamos ver o que ele vai fazer Bem que eu acho Que se ele baixar O Palace Sentinel Vai tomar uma remoção Tenho quase certeza disso Porque o nosso amigo WDF Tem 5 cartas na mão E está com 2 Lens tapadas Ele pode ter um GURFS Pode ter um Defile Olha aí Qual Skyfisher Provavelmente Tomar a remoção Mas vai balsar A Profetic Prism Próximo turno Baixa de novo Vocês estão vendo Está com 3 turnos Que ele está comprando 2 cartas por turno E é por isso que ele está Com 7 cartas na mão Nossa amiga Agora deu uma Choking 6 Puxa vida Agora atrapalhou de vez É a que eu falei A Choking Saints É ótima nessa match Mas tem que ser castada No iniciozinho Porque aí quebra o cara Todinho E foi exatamente O que o nosso amigo Sikirias Aconteceu com o nosso amigo Sikirias Ele teve ali A base de mana Dele muito comprometida Porque perdeu A Boris Gersky Que gerava 2 de mana E ainda bem Que ele baixou Uma land Mas entra tapada Ou seja Ele praticamente Perdeu o turno Ele só conseguiu Baixar a Prophetic Prism E comprar mais uma carta Nosso amiguinho WDF Está baixando Um Chitirian Rats Eu acho que ele está Sem remoção Parece né Porque eu acho que Se ele tivesse remoção Era melhor ter matado Com o Skyfisher Logo Mas ele preferiu Baixar O Chitirian Rats Ele vai tomar 2 de dano Ficou totalmente Full taped E vai tomar 2 de dano Com o Skyfisher O nosso amigo Comprou outro Com o Skyfisher Vai dar o bounce De novo Na Prophetic Prism Próximo turno Ele compra mais uma Carta E aí ele baixou Um Bojuga Bog E vai exilar Ali o cemitério Do nosso amigo WDF Olha eu nem acho Que foi bom Porque a qualquer instante Nosso amigo vai castar Um Chainers E aí né Mas pode ser que ele já Esteja prevendo aí Outro bounce Nessa Bojuga Bog Para a mão né Entrou agora Com o Fire Axan Rage Dessa vez Ele não está Com tanta remoção Ele parece que está Tendo mais bicho mesmo Defile É exatamente Um Defile Tirou um Spore Do campo de batalha Não vai bater Porque ele perderia O rato For o Coe Skyfisher Que está ali Vamos lá Castando o que? Castando um Guard of the Guild Pack Muito foda Porque ele vai dar Block Ou no Chitirão Reds Ou no No Fire Axan Rage E ele vai perder Um dos dois Eu acho que ele vai Ter que ficar travado Ele agora está Querendo descer A quinta land E Gary né Gary E o Gary Como vocês sabem Sempre entra As fodendo Os oponentes Vamos ver se ele vai Baixar o Gary Não baixou o Gary Que coisa Se ele tivesse o Gary Eu acho que com certeza Ele iria baixado Olha aí Tomou uma remoção Num rato Já diminui a devoção Preto E agora ele baixou Outro Gojuga Bog E com isso Removeu O cemitério Do nosso amigo WDF E o Sikinas Agora baixou Um Trebo Spectral Vocês estão vendo Que o card de advance Está grande demais Porque o nosso amigo WDF Não conseguiu baixar O Monark Enquanto o nosso amigo Está todo turno Comprando duas cartas Apesar de não estar Com o Monark Se ele baixar O Monark É que vai fazer A festa mesmo É Baixou um Whisper Ei gente Que o Flash Ninguém usa isso É Mas é uma surpresinha Desagradável Para os oponentes Eu acho que ele Não vai fazer Ele não Assim Ele pode Blocar Assim O Guardian Of The Guild Pack Por que? Porque o Guardian Of The Guild Pack Ele tem proteção Contra coisas Monocoloridas Mas o Whisper Agent Ele é colorido Ele é duas cores Ah Que essa foi foda Aí se livrou Do Guardian Of The Guild Pack Se viu como remoção E ele conseguiu Baixar o Gary Aí deu aquela Sugadinha de vida Sugou 4 de vida Não 3 de vida E ganhou 3 de vida Baixou mais um Golden Egg E vai comprar mais uma carta Garantindo 3 cartas na mão E aí vocês sabem Ó Ele baixou um CoSkyfish Meu Deus do céu Não para de comprar carta Ó Esse turno Ele vai comprar 3 cartas Né Porque ele já comprou Com a entrada do Golden Egg Já comprou no início do turno Conseguiu balsar Um Prophetic Prism Baixou de novo Comprou mais uma carta Minha Nossa Senhora 3 cartas na mão Enquanto nosso amigo WDF Só tem uma E você tem que olhar Olha o campo de batalha Ele ainda tem duas pistas Que ele pode estourar E comprar Duas cartas Com as duas pistas estouradas Pode ganhar 3 de vida Com o Golden Egg Enquanto isso Nosso amigo WDF Ele ciclou O Umberi Mori Parece que cavou Um Bliet Tá dando alvo Em um dos CoSkyfish Pra tomar menos De dano voador Vai bater Com o Gary Vai tomar o dano Né Nosso amigo não vai Blockar Foi a 16 de vida Eu acho que ele tá Muito tranquilo Ó O WDF Só tá com duas cartas Se ele baixar um Palace Sentinel E agora ganhar um Monaco Meu Deus Aí fazer a festa Baixou um Alchemist Vial Olha E é porque ele teve A base de mana dele Comprometida com aquele Choque Incendio Que ele levou E perdeu o Boris Gerson Que gera duas de mana Meu Deus do céu Baixou mais um Travel Spectre E fez mais uma ficha Olha ele No final do próximo turno Ele pode estourar Uma ficha Olha aí Hip The Grave Meu Deus E como ele tinha feito Muita mágica Aí ele vai conseguir Trazer pra mão dele Três criaturas Meu Deus Que jogada linda Eu nunca consegui fazer Eu tenho um Boros Monaca Mas nunca consegui fazer Essa jogada Só tem um Hip The Grave É difícil comprar um Hip The Grave E é difícil fazer Esse combo Tem muitos criaturas No cemitério E você tem mana suficiente Pra fazer isso Aí ele trouxe Três criaturas Pra mão E agora você vê Que ele tem quatro cartas Dessas quatro cartas Três são criaturas Um Guardian of the Guild Pack Um Glitching Hawk E um Core Skyfisher E ele tá comprando Todo o turno Ele tá comprando duas cartas Com os Balsas e tudo mais né Olha aí O nosso amigo WDF Tá com dez de vida Se ele baixar Ongary Ele consegue sugar Uma vida muito grande Viu Não Ele castou Um Ashok Incendia Estourou uma Lifeland Ali do nosso amigo E levou ele A quatorze de vida Vai bater com Eu não sei se É Ele não consegue morrer Mas ele Ele vai sacrificar Um Treble Spectre Que perdeu Pra não tomar dano Ali nem que ele desse Um block triplo Com o Treble Spectre Que escapava né Baixou o Guardian of the Guild Pack Pra segurar Aí o O O Gary Baixou o Glitching Hawk Vai dar aquele Bals Vamos ver aqui Que ele Balsa Baixou É Balsou O Golden Egg Baixou agora Um Core Skyfisher Vai balsar o que agora O Alchemist Vile Então a gente já sabe Que no próximo turno Ele baixa esses dois After Effects E compra mais duas cartas Fora a carta do turno Ou seja No próximo turno Ele vai comprar no mínimo Três cartas E se ele conseguir Nessas cartas Encontrar um Paracentinal E baixar Ele vai comprar Quatro cartas Por causa do Bolas Monarca Meu Deus Do céu Enquanto isso A gente está vendo Que ele tem seis De dano voando Seis de dano voando É muito dano Basicamente O nosso amigo WDF Tem dois turnos de vida O próximo e o outro A não ser que ele encontre As remoções aí Para atirar esses bichos Que estão voando E aliás O nosso amigo pode bater Com o Guardian Of The Guide Pack Olha aí Comprou o Torno Of The Black Rose E vai ganhar o Monarca Com isso Vai comprar uma carta No final do turno Mas ele precisa Encontrar a remoção Porque ó Se o nosso amigo quiser Ele bate com seis voando E com o Guardian Of The Guide Pack O que aconteceu? Sumiu a tela aqui Meu foi um susto Então Com isso O ambiente até Me desconcentrou aqui Ele Se ele bater com tudo Inclusive com o Guardian Of The Guide Pack Ele causa oito de dano E cavou A partida A não ser que o nosso amigo WDF Tenha uma remoção Vamos ver O ideal O WDF Agora Era o WDF Ter Um Crypt Hats A melhor opção Era um Crypt Hats Olha aí A jogada Pronto Perdeu né Porque ele estourou O Alchemist Vile E é mais uma Victory Do Sikirans Que é pela primeira vez Campeão do TPS Pessoal Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Valeu Até a próxima E Fuuu